Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Ooooooo! E aí, galera! Beleza de Nata com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui, galera. E hoje, vamos ver algo que... Mano, é o meu sonho. Quem sabe aí, eu pretendia fazer esse ano. Mas quem sabe, no ano que vem, eu ajunte aí uma galera no GTA Online pra realizar esse vídeo. Mas é um vídeo que foi feito por um gringo. E desde o ano passado, acho que do 2015 pra 2016, que esse vídeo já foi publicado. E é uma parada que é muito, muito legal, galera. Bom, o cara simplesmente pegou uma galera. E ele usa, esse canal aqui, ele usa mod no GTA Online. Eu não uso mod no GTA Online, porque eu acho que esse mod, se eu não me engano, ele é pago e tal. Eu tenho que ver direitinho. Mas a intenção seria pra fazer, tipo, esses vídeos, assim. O canal dele faz alguns testes, assim, com uma galera mesmo. E, nesse vídeo, galera, ele simplesmente, ele ajunta uma galera, povão mesmo, no online. E tenta destruir carro, acho que é um carro, o tanque de guerra e o cargo plane. Nós sabemos que não tem um cargo plane no... Ah, não sei que seja um serviço. Pode ser serviço também, mas eu acho que não. Mas, enfim. Ele consegue... Ou melhor, ele tenta ali destruir veículos com bolas de neve, mano. Eu lembro que no ano passado eu fiz o teste, né, se dava pra matar uma pessoa com bola de neve. E, bom, tá no canal. Vamos assistir aqui e, quem sabe, no finalzinho desse ano aí de 2018. Feliz ano novo. Pra quem não viu a mensagem que eu deixei aqui no canal, ou que não me segue no Twitter, ou que não me segue no Instagram. Se você curte o meu trabalho, segue lá. Eu sempre tô tentando manter contato com vocês, beleza? Então, segue lá. Feliz ano novo. Deve ter comido demais. Outros com mais idade devem ter bebido demais. Enfim, galera. Vamos dar o play aqui e assistir essa brincadeira. Lembrando que o link original do vídeo tá na descrição. E já que a gente tá falando de GTA Online, se você joga o GTAzinho online, quer comprar todos os itens da DLC, vai na descrição de ShakeMods apenas pra PC, galera. Infelizmente, você pode parcelar no cartão, você pode pagar no boleto. Tem pacote de até 21 bilhões, moleque. Meu Deus do céu. Eu não tenho esse dinheiro no GTA Online. Na conta do PlayStation 4 eu tenho. Bora lá. Ó, a gente já tá vendo aqui, ó, a garotinha de sainha. Com a bola de neve na mão. Olha aí, que louco. Mano, eu queria ter feito isso, cara. Sério. Que isso? Tá bugado? Quantos caras tem ali, ó? Olha lá, olha lá, olha lá. Vai. Mano, tem muita gente, velho. Não dá nem pra contar. Olha o Cargoplane lá, ó. Eu não sei se isso aqui foi no serviço. Como eu disse, eu não sei. Olha lá, um, dois. Olha lá. Olha que louco, mano. Que louco, velho. Olha só. Mano, eu queria fazer isso, velho. Sério. Não, não, não. Ó, esse é o problema. Nossa, tá uma bagunça, malandro. Eu vou baixar um pouquinho o som. Olha lá, ó. Esse é o problema. De você colocar muita gente junta, tá ligado? Dá nisso aí, ó. Vai. Olha lá. Tá pegando fogo. Aí tem sempre aqueles carinha que é malinha, aqueles carinha que é... Vai. Olha lá, o cara morreu. Aí tem que voltar lá, não sei de onde. É complicado fazer esse vídeo, mano. Se desse pra gente programar os NPCs no offline... Olha lá, explodiu. Explodiu. Quantas bolas será que ele usou? Vamos ver se vai usar uma... Ah, os caras vão agora no Cargoplane. Olha lá. Não é um serviço. Pelo jeito, é uma sessão... É uma sessão pública, tá ligado? Os caras estão numa sessão pública. Então, tipo assim, o Cargoplane não tem sessão pública. Então, ele... Faz um vídeo legal aí no online, mano. Que, tipo assim, se eu fosse fazer GTA Online, Eu fazia nesse estilo. Eu não correria mais, não fazia a corrida, nada disso, velho. Não que eu não goste. É porque, realmente... O público do meu canal, quando eu fazia, não... Ganhava inscrito, mas não tinha viu, mano. As viu era a mesma. Vai. Mano, olha isso, cara. Aí, tá saindo fumaça. Vai, vai, vai. Olha lá, olha lá, tá saindo fumaça. Vai explodir. Olha lá, turbina. Olha lá, olha lá, olha lá. É isso que eu... Aí, o cara achava... Ah, esse cara me bateu, tá ligado? Achou que você tava de... 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 De frescagem, como diz os caras do Nordeste. De fularagem. Não explodiu ainda não. Olha lá, explodiu, cara. Como pode isso, mano? Aí, um tá atacando no outro, ó. Nossa, ele... Ele matou o Jorgenaut. Ah, mas aquela ali é o... A roupa não tá com a blindagem, não. Aquela é um glitch. Agora, se ele foi de... É, foi de 15 pra 16? Foi, né? Não lembro, cara. Porque, às vezes, o cara tem um mod no GTA Online e ele... Consegue colocar neve. Basicamente isso. Vai, o tanque de guerra. Nossa, ele tomou bolada. Vai, 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 vai. Caraca, será que vai destruir? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha isso, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Quando acaba a bola, os caras se agridem, velho. É complicado jogar online. Mas eu acho que isso aí foi no... Foi no Natal do ano passado. Ou no ano novo, né? Olha lá, olha lá. Bom, quem sabe eu levanto aí uma comunidade. Acho que no PlayStation 4, talvez eu conseguiria. Talvez. Mas eu... Se levantar no PC, quem sabe no ano que vem a gente faz, galera. Apesar que a gente tá vendo aí o que acontece. A gente pode colocar outros veículos, mais veículos. Ó. Mano, demorou. Tá demorando, velho. Tá demorando, ó. Pra cacete ainda. Meu... Vai, vai. Ué? Ué? Tô a bolada do traseiro. Caiu, cara. Ó, sempre tem os cabeçudos, né? Que vai lá na frente, ó. Mano, seria legal fazer isso no novo tanque, tá ligado? O tanque... Caraca, sei lá o nome. Calaf, sei lá o nome dele. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Quando o cara morre, ele tem que... Olha lá, tem algumas pistas e tal. É certeza que ele tá no... Usando a mod no online. Não explodiu ainda não, velho. Olha lá, ele explodiu não. Aí, explodiu. É como pode, né, mano? Como pode... Snowball, Destroy, Tanks. GTA, Logic. Ixi, aí vai começar a zoeira, mano. Vai começar a zoeira. Mano, quantos os caras tem ali, velho? Não dá nem pra contar. Stand Fire. Olha lá, olha lá. Os caras vão entrar. Cara, que louco isso aí, velho. Aí, 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 aí. Vai, vai, vai. Vai, vai. Mano, isso aí leva... Os caras levam umas duas horas, três horas pra gravar isso aí, velho. Dá muito trabalho. Junta todo mundo. Aí, morreu. Aí, junta... Não, não, pera aí. Pera aí, pessoal. Junta todo mundo aqui. Aí, os caras... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vai. Vai, 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 vai. Estão subindo, estão subindo. Ele vai passar adentro. Caraca, mano. Que louco. Vai, 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 vai. Vai passar agora. Olha quanto carro tem, mano, ali. Vai, 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 vai. Sobe! O que que eles tão tentando fazer, cara? Ah, eles tão tentando cair em cima. Eu achei que ele tava tentando engolir, tá ligado? O container. Container não. O caminhão. Aí, agora eles vão entrar em algum serviço aí. Vamos ver qual serviço que é. Vai, vai. Ah, agora eles tão no serviço. Será que eles tão... Vai, 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 vai. Olha os carambolololó. Ficou um bugado lá, velho. Vai, vai. Nossa, quase, mano. Cara, eu não lembro com o Argo Plane ter esse bagulho de imã aí, velho. Eu não lembro. O que eu saio é aquele helicóptero, né? Da missão lá que você pega do trem. Morre muita gente, mano. Olha isso. Vai, vai. Ó, os caras tão tudo dentro. Vai, 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 vai. Eles tão tentando cair em cima, cara. Tinha que encaçapar, né? No bico do... Não. Que... Vai. Todo mundo... Nossa, o bagulho tá assim, cara, ó. Negócio já tá... É interessante isso aí, cara. Nossa, olha os caras bugando. Vai, vai, vai. Vai, vai. Nossa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que esses caras vão fazer. É dois. Ele não tá usando o mod, não. Ele tá no... Ele tá no serviço. Alguém... Olha os caras em cima. Eles criaram um serviço pra fazer isso aí. Nossa. Vai. Nossa, tá caindo, tá caindo. Sobe, sobe. Nossa, mano. Que isso? Vai, 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 vai. Os caras rampando de um pro outro. Nossa, que da hora, mano. Que da hora, que da hora. Olha aí, olha aí, olha aí. Eles vão tentar rampar. Olha aí, o negócio não... Não desgruda. Vai, vai. Mano, esses caras... Vai. Ué, caiu na água. Não é melhor ter ido pra cidade? Já era, já lascou todo mundo, cara. Mano, demora muito pra fazer esses vídeos, cara. Muito, 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 muito. Preciso produzir um vídeo desse aí. É muita gente pra você organizar. É difícil demais, velho. Vai. Olha lá. Ele tá vendo a câmera dele, hein. Vai, agora vai. O carro não tem força, velho. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Oh, God, mano. Que isso, cara. Caraca. O cara conseguiu. Perfeito, mano. Olha lá, dois conseguiram. Galera, o vídeo muito legalzinho aí. Os caras zoando aí no online. Isso é muito bacana. Reunir esse pessoal aí é gratificante. Eu acho que daria pra fazer muita coisa. Se desse pra organizar... Demora demais, mano. Pra fazer isso aí. Eu tenho certeza que eles demoraram muito pra fazer isso, cara. Então, vai lá. Se inscreve no canal dele pra ver mais vídeos nesse estilo. É um canal gringo, né. Como a gente pôde ver aí. Mas... Fica aí a ideia, né. Pra fazer um canal nesse estilo aí. Ou produzir alguns vídeos nesse estilo. É muito legal. Enfim. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral. E por assistir até a próxima. Ai, pô.